Recebidos de maio no ar! Roda a vinheta! Olha, depois passa lá nos outros vídeos, porque tem vídeo dessa make, tem vídeo mostrando esses acessórios, tem vídeo de tudo. Bora lá então, ó, tem várias caixas que já chegaram por aqui. Hoje é dia 11, tá? E aí acumula essas caixas, sacola e bora abrir que eu tô curiosa. Eu já deixei abertinho pra ficar mais fácil as caixas, mas eu vou começar por essa sacola da Avon. Olha o que eles me mandaram. Eu fiquei chocada, esse daqui é um relógio que tá grudado por imã, mas você coloca uma pilha e ele funciona real. Vou dar pra minha mãe, já que ela revende Avon, né? Tudo que vocês forem comprar de Avon na loja online, compra pelo link da minha mãe que tá aqui na descrição, tá? Beleza, fechou? E aí eles me mandaram, ó, a coleção Power Stay. Então tem os batons líquidos que são perfeitos, o vermelho é o queridinho que foi usado em todo, durante o BBB pela Juliette, que fez o maior sucesso, esgotou e tudo mais. A base, os batons em bala, corretivo e o grande lançamento deles, que são os gelzinho pra sobrancelha, tipo pomada, ó. Eles me mandaram aqui separado todas as cores. E também eles me mandaram mais cores de base e tal. Aqui separadinho, tá vendo? Ai, obrigada Avon! Amei! Amei! E meu testão! O que mais? Chegou por aqui, Bis You. Olha, o lançamento de Bis You. Eu já tenho um outro produto deles, que é um preenchedor. E esse daqui é um lançamento de vitamina C. 20% de vitamina C pura, mais 0,3% de retinol e vitamina E. Que demais! Então é uma vitamina C pra usar à noite, já que tem retinol, né? Porque normalmente vitamina C eu uso de dia, mas usando retinol não pode usar de dia. Então é pra usar à noite. Achei bem interessante, vou testar. Obrigada, galera da Bis You. Chegou por aqui também, Eudora. Vamos ver. Nossa, gente, mês passado a Eudora mandou uma maleta de metal maravilhosa, enorme. Eu quero testar ainda. O que que veio aqui? Produtos da linha Neodermo Etage. Será que é assim que se pronuncia? Neodermo Etage? Ah, sei lá. É tipo uma linha de cuidados pra pele. Eu imagino, tá? Tipo a Avon tem a Renew. Aí essa daqui é da Eudora. Que é a Neodermo Etage. Pode ser que você esteja falando errado, né? Ó, recebi um protetor solar com FPS 50. Diz aqui toque seco e efeito mate. Recebi um restaurador multifuncional pra vitamina B5, ação antibacteriana e textura leve. Hum, que bonitinha a embalagem. Nossa, olha como roxo com laranja fica bonito, né? Gostei. Regenera Gold com partículas de ouro. Serum concentrado. Que acelera o seu tratamento pró-idade para uma pele radiante. E esse é um protetor solar. FPS 70. Que demais. Obrigada, Eudora. Preciso testar tudo. Aqui temos Ruby Rose. Que é aqui. O que que é? Meu Deus, uma coisa que eu nunca vi. Pera, pera, pera. O que é isso? O Balmy da Ruby Skin. O que é isso? Skin Prep. Primer hidratante com ácido hialurônico. Glossy Balmy hidratante labial com óleo de avocado. Moutro. Meu Deus, que bonitinhos. Que pequititinhos. Muito fofos. Aí esses daqui, o que que são? Balmy labial mágico. Outro Balmy daquele. Na verdade, os três são balms. Que provavelmente dão uma corzinha. Lembra daquele batom de anos atrás que era verde? Você passava na boca e ficava rosa? Deve ser tipo isso. Scrub esfoliante labial com manteiga de coco e óleo de avocado. Esse daqui é de menta. E um outro esfoliante de morango. Que fofinhos. E aí veio também uma necessaire. Obrigada, Ruby Rose. Essa caixinha. Profuse. Água dermatológica. Deve ser tipo água termal. Calmante, refrescante, hidratante. Spray brumizador. Amei. Nossa, que grandão, né? Olha o tamanho do meu rosto. Amei. Amei. Eu adoro pra colocar na geladeira. Ele fica bem geladinho. Principalmente no verão. É tudo pra dar uma refrescada, uma hidratada na pele. Obrigada, Profuse. Amei. Próxima caixa mundial. Normalmente é impala. Vamos ver. Acertei. Acertei, acertei. Gente, que coisa mais linda. Gente, vem... É uma coleção de princesa. Tem seis esmaltes infantis e seis esmaltes adultos. Meu Deus, que tudo. Cara, que coisa mais fofa. Veganos e hipoalergênicos. Gente, que lindo. Imagina eu com uma filhinha pintando a unha dela. Ai, não. Não aguento. Que fofo. Próximo. Não sei. Collab Laura Tik Tok. Gente, que isso? Laura Mercier. O quê? Gente. Como assim? Olha, fazia tempo que eu não recebi a Laura Mercier. Tô chique, menina. Elas que nem estão se achando. Ai, que fofo. Eles falaram que me encontraram no Tik Tok. Ah, peraí. Aqui tá escrito Laura Tik Tok. O que eu pensei? Arroba Laura. Arroba Laura do Tik Tok me mandou alguma coisa. Eu não me lembro se é arroba Laura. Mas sabe? É uma jovem linda. Uma jovem linda. Ai, eu me superei nessa. Eu achei que fosse. Que louca, Laura. Laura Mercier. Ítimo, entendeu? Que demais. Eles falaram aqui que adoraram as minhas formas de produzir conteúdo pro Tik Tok. Que me mandaram algumas coisas aqui pra deixar os meus tutoriais ainda mais impecáveis. Gente, deixa eu ver. Recebi até base, menina. Tô chique mesmo, hein? Aqui, aqui. Veio até a esponjinha. Gente. Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Agora torcendo pra que acordei, né? A galera não tá ligada no nível de brancura da pessoa. Gente. Eu acho que eu nem tinha base da Laura Mercier. Tô emocionada. Muito obrigada, Laura. Amiga. Ai, o pó. Socorro. Eles me mandaram o pó. Eu tenho, né? Sou fã. Maravilhosa. Mas eu vou deixar este em casa. Gente. Eu tô podre de chique. Eu recebi o pó da Laura, minha amiga. Laura do Tik Tok. Ai, eu tô emocionada. Pera. Eu amei. Obrigada, Laura. Nos vemos no Tik Tok. Gente, eu tô passada. Vocês acham que essa base vai dar pra mim? O tom dela? Sei não. É a base 2N 1.5 Beige. Nossa, esse pó é o melhor, né? Da vida. Não. E dentro de uma das caixas, olha o que que tinha. Mentos. Eu amo mentos. O que que tá escrito aqui? Que tal dar um fresh na sua playlist com mentos ou vir no Spotify? Acesse o Spotify no celular, siga para a busca do aplicativo, clique no ícone da câmera. Tô interessada no mento. Foda-se, cara. Caraca. É uma promoção. Cada embalagem de mentos te leva pra uma playlist diferente no Spotify. São 6 listas e 6 embalagens estilizadas pra curtir cada uma com tema diferente. Olha só, olha só. Deixa eu pegar uma aqui. Fresh Artist. Gente. Pera. Eita, vem. Meu Deus, vem. Meu Deus. Veio muito mento. Socorro. E aí, pelo que eu entendi, você concorre a ganhar o plano premium no Spotify? Parece que tem que cadastrar no site. Alguma coisa assim. Já vou comer, porque eu não sou boba nem nada, né? São mais de mil assinaturas no Spotify premium instantâneas. Aí você tem que cadastrar, eu acho, o código de barra no site. Aí você sabe se ganhou ou não. Uma coisa assim. No arroba deles deve ter tudo certinho explicando. Valeu, mentos! Pra finalizar o dia de hoje, mas esse vídeo não acaba aqui, porque eu continuo gravando. Hoje é recém dia 11 de maio, tá? Eu vou gravando até o final do mês e depois eu junto tudo pra mostrar tudo pra vocês. Então hoje, no dia 11 de maio, essa é a última caixa. Bora ver o que que chegou. É da Caterine Hill. Self Care. Nova coleção de Skin Care da Caterine Hill. Chocada! São 10 produtos. Eles chegaram chegando, entendeu? Emulsão hidratante. Sabonete facial de carvão ativado. Primer minimizador de poros com toque aveludado. Demaquilante bifásico. Amo! Meu Deus, quanta coisa! Loção demaquilante. Remove as make sem agredir a pele. Esse é uma água micelar. Limpador de pincel. Remove sem agredir as cerdas. Amo! Eu uso muito. Essa aqui é uma Bruma. Pele saudável, que hidrata, refresca e acalma. Esse daqui é um óleo demaquilante. Olha, tipo, é um cleanzinho óleo esse. Bem líquido. Gostei! Nossa, ele é de spray, que diferente. E pra finalizar, um baume labial. Arrasou, Catarine Hill. Vou testar tudo. E eu já volto. Mais recebidos por aqui. Gente, venci na vida. Eu tô aqui tampando, porque tá mostrando no endereço. Mas vocês conseguem ver aqui? Nars. Uou! Socorro! Quanto tempo! Nars. Saudades. Eu tava com saudades. O que é? O que é? Hum, hum. Total euforia. Gente, veio um iluminador. O que? Pera, não entendi. Um iluminador. Acho que é um iluminador tint. Uma coisa assim. Ai, que lindo! Deixa eu ver, que eu não entendi o que é isso. Ai, é com acabamento gloss. Mas será que é para os lábios? Ou será que é para o rosto mesmo? Fiquei confusa, não entendi. Porque aqui tá falando de uma paleta, mas eu não recebi a paleta. Pera aí. Ah, aqui ó. Euphoria Face Deal. Iluminador para o rosto. Gente, é daqueles iluminadores com acabamento gloss. Dá pra ver? Ele não tem cheirinho. É só um iluminador efeito glow mesmo. Quero testar. E eles também me mandaram um Balmy. Soft Matte Tint Lip Balmy. Ó, esse daqui é uma cor marrom. É. Ele tem textura... Ele tem textura Balmy. Mas é mate. Vocês estão vendo? É que eu tô sem make, né? Não deve ter ficado tão bonito. Mas eu amei, Nars. Muito obrigada. Estava com saudades. Um beijo. O próximo é um recebido muito louco. Ó, o outro já vem aqui. Tá sendo a casinha preferida do Shiva que ele vem aqui e deita. Ô Shiva, hello. Tá querendo roubar atenção no meu recebido de novo? Hum, tá bom. Interessante. Olha aqui o Romeo onde tá agora. Dentro do saco que veio outro recebido. Olha lá. Gente, eu mereço esses dois. E o Shiva aqui na minha frente. É que é o gato, meu. Voltando. Fotos lindas todos os dias. We are Joe. Gente, eu não sei o que que é isso. Eu ainda não entendi. Bora ver o que que é. Pera aí. Veio uma bruma. Olá, eu sou a bruma da Rio. Fui feita para sua pele brasileira e exigente. Reponho nutrientes, tenho ação antioxidante e protejo seu microbioma. Tudo isso super rápido e sem deixar sua pele melecada ou grudenta. Uau, que linda a embalagem. Ah, é uma bruma biohidratante corporal. Eu amei. Que demais. Já vou testar. Mas eu tô curiosa para ver o que que é isso. Pelo que eu entendi isso daqui, você monta para fazer fotos. Olha só que legal. Vem os pezinhos dela aqui, ó. E aí você pode montar tanto para fazer foto assim, que ele imita tipo mármore, ou assim que ele imita um azulejo. Que demais, né? Já quero testar minhas fotos. Aí você monta assim. Ou pode ser até usado para cá, o lado todo branco. Eu amei. Que genial. Esse daqui é desse arroba We are Joe. Ó, que legal. Eu amei. Você quer ver também, Chiba? O Chiba ficou interessado. E aí agora, para finalizar, eu precisei trocar de lugar, porque a minha câmera estava aqui, ó. Olha o que que eu recebi da McCann. É assim que você pronuncia, amor? McCann. McCann. Olha só, um forninho. Um fogão. E tcharam. Tem uma batata McCann. Perfeita para cada ocasião. O que que é isso? Promoção cozinha premiada. O que que é, Chiba? Bora ver? Com licença. Com licença, cara. Ei. Gente, eu mereço. Eu vou esmagar. Eu tô chocada, porque veio muita batata. Veio a batata palito. Veio a batata smiles, que eu amo. O que mais? O que mais? A batata tradicional. Nossa senhora, esse aqui eu não comi ainda, socorro. mini host. Mini host. Que delícia. E tá rolando uma mega promoção que você pode ganhar uma cozinha super equipada. Um ano de McCann de graça. Ó, só acessar o site. Nossa, tava filmando bem legal, né, Janaína? Ó, só filmar o site. Só filmar? Socorro! Só acessar o site, tá? Só comprando a batata palito, mas qualquer outro produto, McCann, você já consegue concorrer. Acesse aqui pra saber mais detalhes. E eles me mandaram também, olha só essa foto. Com fundo de batatas, eu e a Charlene, várias outras com imã. Eu amei, olha só que bonitinho. Obrigada, Mequinha, eu amei demais. Muito, muito fofo. Gente, seguinte, eu já começo pedindo desculpas porque eu não me aguentei. Eu abri antes. Chegou uma coisa aqui que eu não me aguentei, gente. Eu tive que abrir antes porque foi mais forte que eu, entendeu? Mas assim, vocês estão preparadas? Vocês estão sentadas? Porque é emocionante esse recebido. Eu quase chorei, gente. Que perfeição. Recebi a coleção da Chiara Ferraghini com Lancome. Olha isso, gente. Olha essa paleta que perfeita. Eu tô assim, ó, chocada. Olha que linda ela fechada. Meu Deus do céu, é muito perfeita. Muito, muito, muito. A coleção chegou agora no Brasil. Ela já existia antes, né? Só que, né? O Brasil sempre demora. Mas chegou. Isso que é importante. Tem máscara de cílios, três batons com a logo dela, que eu já deixei abertinho, que eu tava mostrando nos stories, sorry. Tem a logo dela na tampa. As cores são essas três. Essa daqui é um vermelho mate, um nude mate e um vermelho mais cintilante. Na coleção também tem um delineador, mas o delineador não tem nada, assim, da marca dela. É um delineador preto. E é isso. Olha que perfeito. Aí tem algumas fotos que veio junto dela. Que linda, né? Meu Deus do céu, que maravilhosa. E aí veio um explicandinho aqui sobre a coleção. Mas sério, eu tô chocada com essa paleta. É linda demais. É tipo item colecionável mesmo. Estou emocionadíssima. Nossa, eu tô muito apaixonada, juro. Vocês querem vídeo? Vocês querem? Aproveitando esse momento, eu vou abrir com vocês a coleção da Manu Gavassi Baintense. Será que tem mais coisas? Eles lançaram mais coisas além daquelas que eu testei? Porque aquelas lá eu achei a embalagem um pouco sem graça, né? Vamos ver essas. Tcharam! Mais coisas. Olá, Jana. Aqui quem fala sou eu, Manu. Hum, BFF. Amei. Com o coração cheio de orgulho e amor, estou te enviando uma parte muito especial da minha necessaire. Não é qualquer parte. São simplesmente os mais quentinhos lançamentos da minha Intense by Manu... Da linha, linha. Intense by Manu Gavassi. Uuuuh! Nossa, tem itens de skincare. Deixa eu ver. Tem um saquinho. O que é isso? Nossa, é uma pulseirinha e uma correntinha. Boticário by Manu. Mais albe... 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 Será que é assim que se pronuncia? Agora vamos para as makes. Temos aqui máscara mais esfoliante. Olha, produtinhos de skincare. Ela serve como máscara e também como esfoliante. Chocada! Caneta 4 colors multifuncional. Lembra que eles me mandaram uma que eu achei que era só de sobrancelha? E aí eu fui testar no vídeo e vi que era delineadora, iluminadora, tinha para sobrancelha também. E aí agora são com cores chocadas. Tem amarelo, azul, rosa e laranja. E funciona, porque a outra não funcionou. Estava com um defeitinho. Mas que maravilhosa. Eu amei essa. A embalagem já está mais linda também, né? Amei. Manu Gavraz também lançou um sérum facial perfeito, segundo ela. E eu achei super fofa a embalagem. E não é conta-gotas, por incrível que pareça. Normalmente esses sérums são conta-gotas, né? Esse daqui é Pamp. O Balmy, que ela falou ali na cartinha. Uma corzinha, uma hidratadinha. É assim, ó. Desses redondinhos que você abre e pega com o dedo ou com a unha. No caso, com a unha aqui. Tem esmalte também. Com... Nossa, eu li... Que louco, eu li esmalte com perfume. O nome é Rita com Amélie. Ai, eu me superei nessa. Ó, eles me mandaram essa cor, tipo um lilá. Muito fofa a embalagem, ó. A tampinha é rosinha. Mais uma cor de blush. Esse daqui acho que vai ficar escuro pra mim. Olha só. Blush em stick. Eu gostei bastante do outro. Só que eles me mandaram uma cor muito clarinha. E aí agora veio uma muito escura. Então ainda não consegui aprovar um blush. Vamos ver esse daqui. Vai que na bala é escuro, mas na pele fica bonito, né? Esse daqui... Será que é isso? A cor meu... Meu blush favorito. Será que é isso? Deixa eu passar aqui que eu fiquei curiosa pra saber se... Ai, ele é bem pigmentado. É pigmentado, tem que ir com calma. Ou você passa um pouco assim, aí pega com a esponjinha no dorso da sua mão e vai dando batidinhas pra ficar uma corzinha mais clara. Não sei. Vou ver se vai rolar. Vamos ver em vídeo de testando recebidos, né? Ai, uma coisa que eu pirei é esse delineador líquido. Olha só. Eu acho que tem várias cores. Eu recebi a cor lilac. E olha só. Ele parece ser muito fofo. Eu vou passar só um pouquinho aqui. Que lindo! Passei bem de leve, mas a cor ficou muito bonita. Não falhou, sabe? Por mais clarinho que ele seja. Porque ele é um tom mais candy color, mas não falhou. Eu amei. Aí tem máscara de cílios também. Achei essa embalagem bem divertida. Porque tem tons de rosa. Essa daqui é a máscara More Than Black. Aqui em cima é uma máscara mais fininha, assim. Não pega muita coisa. Que eu acho que é pra dar primeiro um acabamento. E aí depois vem essa daqui mais grossa, ó. Legal! Quero testar tudo. E pra final... Ah não! Tem mais duas coisas. Tem esse kit que eu achei fofo demais. É um kit de lápis coloridos. E são umas cores muito legais que eu não tenho. Esses dois tons de verde. Esse daqui é um verde água. E esse daqui é um verde mais escuro. Um rosa mais escuro e um lilás. Eu achei muito lindas as cores. Tô louca pra testar. Dá pra usar como lápis, como delineador. Dá uma esfumadinha, enfim. E eu recebi também a paleta. Eu amei. Essa paleta. Eu recebi a hashtag 2. E aí ela é tipo um livrinho, ó. Pra um lado você vira. E aí tem as cores de sombra. Eu amei. São cores bem coloridas. É difícil a gente ver Boticário, Natura. Essas marcas assim. Lançando paletas bem coloridas. Manu Gavassi veio pra dar um toque aí pra eles. Dizendo. Galera, precisamos. E olha que demais essa outra parte de baixo. Aqui tem contorno, dois tons de blush e um de iluminador. Eu amei. Apenas perfeita, hein? Quem aí quer que eu teste essa coleção? Já comenta aí. Qual que vocês querem que eu teste primeiro? A da Chiara Ferraghini. Que eu não sei se é assim que se fala. Ferraghini. Da Chiara pra Lancome. Ou da Manu Gavassi pra Intense Boticário. Comenta aqui qual você quer primeiro. Bora pra mais recebidos. Tô gravando aqui porque o fundo tá montado ali. Tá uma bagunça pra lá. Aqui, rapidão. Uma bagunça, amiga. Mas vamos lá. Recebidos, Too Faced e Na Cardoso. Eu participei da live de lançamento da máscara de cílios. Que foi desenvolvida em parceria com a Na. Na verdade, eles desenvolveram o design, a embalagem. Da Better Than Sexy. Que é a máscara maravilhosa. Minha máscara favorita da Too Faced. E aí, a Na foi escolhida pra representar a América Latina. Maravilhosa. Parabéns, Na. E aí, assim, acho que foram no total seis ou sete influenciadoras do mundo todo. A Na Cardoso representou a América Latina. E, modéstia à parte, foi a embalagem mais linda, tá? Modéstia à parte que eu digo que estamos aqui representando o Brasil. Vamos lá? Ó, eu recebi um kit lindo. Já tá todo bagunçado. Porque eu participei do evento de lançamento que foi online. Mas olha só que fofo. Deixa eu mostrar a caixinha por dentro. Agora eu vou mostrar com mais detalhes tudo que veio. Veio um pijama lindo demais que a gente usou no evento. Ó, a parte de cima. O pijama também é inspirado na máscara, tá? Já mostro pra vocês. Tá escrito Hello Hello, que é uma das marcas da Na. E o shortinho, sério, eu amei esse pijama. Muito lindo, veste muito bem e fica muito confortável. A máscara, olha só, a embalagem é linda. Tem até a foto dela aqui. E aqui, essa aqui é a embalagem, né, de fora. E essa é a embalagem de dentro. Olha que linda. Aí aqui tá escrito Hello Hello Na. Por dentro é a mesma máscara, a mesma fórmula da Better Damn Sex. Só que é uma versão diferente, ilimitada. Legal, né? Eu amei. Eu já tinha que a Fran do Importance MDM já tinha me mandado. Agora eu tenho duas. Vou deixar uma aqui no estúdio e outra lá em casa. Veio também, ó, esse tapa-olho. Ai, amo. Docinhos, que não pode faltar. E veio mais makes to face, gente. Veio um Lip Injection. Esse daqui é na cor Tangerine Cream. Dream. Veio a paleta Sweet Peach Glow maravilhosa. Essa daqui é tipo assim, must have total. E uma paleta pequenininha, daquelas pequenininhas que eles lançaram. Eu só tinha a That's My Gym. Acho que é isso, né? E agora eu tenho essa daqui, Let's Play. Eu amo essas paletas pequenininhas deles, gente. É mega coringa. Ó, tem oito cores no total. Super, super usável. Obrigada, Tiffey. Tô emocionada. Da próxima pra, assim, fazer algum produto, Tiffey, você te chama nóis, tá louca? Imagina, eu morro. Eu morro. O evento foi lindo, gente. Tinha várias influenciadoras, assim, amiga da Ana. E tava todo mundo com o fundo que ela mandou, assim, que a gente fez pelo Zoom, sabe? Todo mundo com o fundo igual. Com o pijaminha, tava muito fofo. Vou seguir aqui nas influenciadoras. Tem mais duas que me mandaram presentes e me mandaram mimos. E eu quero enaltecer essas mulheres maravilhosas que tem coleção de make. Um dia eu chego lá. Glória! Ó, esse daqui é da Nina Secrets com Eudora. Novos produtos. Veio uma caixinha, ó, super fofa, personalizada. Tá vendo? Muito linda. E aí dentro veio a máscara de cílios da Nina, que eu tô louca pra testar. Eu não abri, sabia? Deixa eu ver por dentro. Super up máscara de cílios. Ah, ela é rosa com a tampa dourada. Vamos ver o aplicador. Olha, gostei. O aplicador, ele parece que faz isso aqui, ó. Uma meia lua. E no meio tem mais cerdinhas. Parece que é mais grossinho no meio. Bora testar. Eu vi um monte de gente falando super bem. Dona Nina Secrets também lançou iluminador. Duas cores. Uma mais um tom champanhe, o outro mais dourado. Dois pós. Pós, ó. Louca. Blush. Na verdade é dois em um, que dá pra usar tanto no rosto como blush, quanto nos lábios. E eu acho que tem aquela fórmula mais cremosinha, mais soft. Quando você passa quase que afunda o dedo, eu tenho essa impressão tipo da máquina. E também lançou uma bruma. Olha só, deixa eu abrir, vamos tirar. Vocês querem vídeo testando? Comenta aí. Se vocês comentarem muito, eu gravo pro mês de recebidos do mês de maio, no caso. A gente tá em junho. Eu entrei isso na internet. Vocês tão vendo esse vídeo em junho, mas são os recebidos de maio, né? Ó, a bruma dela. Não, e junto com esse kit, veio uma coisa que eu tenho certeza que eu vou usar muito. Isso aqui, que é um ventilador portátil. Um ventilador de mão. Pra você passar a bruma e ficar assim. Ah, que delícia. Aí veio até USB pra carregar. Amém, Nina. Arrasou. Agora, tem mais um recebido de influenciadora que eu também tô muito curiosa. Começa com B, começa com Bruna. E é Bruna Malheiros. Olha só, deixa eu abrir que tá ainda lacradinho. Olha, eu acho que eles mudaram. Eu não sei se tem produto novo. Porque pelo que eu entendi, eles mudaram toda a identidade visual e tal. O logo da marca Bruna Malheiros, né? Mudaram. Olha só o que tá escrito aqui na capa. Na capa, na caixinha. Por em outro lugar. Dispor de outro modo. Remover. Deslocar. Dicionário BM Beauty. Transformar-se. Redescobrir-se. Evoluir. Amadurecer. Ser o que quiser ser. Bora abrir? É primeiras impressões com vocês, hein? Eu ainda nem vi, acho que nas redes sociais dela. Ai, eu amo esse pó dela da área dos olhos. O outro também. Mas esse da área dos olhos é maravilhoso. A embalagem já era bem clean, né? Era branco com preto, ó. Agora essa embalagem de fora tá bege. Ai, olha só. E agora pega o logo grandão em tudo. Eu acho que tá ainda mais clean do que antes. Deixa eu mostrar o antes. Antes e depois. Olha, tá bem mais clean, né? Agora só tem a logo, bem grandona. Antes tinha logo e escrito Bruna Malheiros também. Então eu acho que ela não lançou nenhum produto novo, não. Ela me mandou o pó pra área dos olhos. O pó facial. Aí ela me mandou duas cores de iluminador em pó e duas cores de iluminador em gel. Ai, esses iluminadores dela são perfeitos. Já vou trocar os meus. Que talvez estejam até vencidos. Eita, lascou. Obrigada, Bruna, sua linda. Beijo e muito sucesso. Pra todas vocês, Bruna, Nina, Aná. Um beijo e sucesso. Chegou aqui no estúdio uma caixa da Palmolive. Bora abrir? Eu ainda não abri. Tava lacrado. Um, dois, três e... Tcharam! Luminous oils. Envolva sua pele em seus sentidos com... Dentro da caixa tinha outra caixa. Aí a gente vai abrir e vai ter outra caixa. Pera. Vamos lá. Agora sim. Um, dois, três. Olha que delícia esse negócio de abacate. Goiá. Não. Como é que eu não amo mesmo? Figo. Figo. Nossa, eu amo Figo. Vamos ver. Uau! Tá suçando tudo aqui. Que maravilha. Olha, veio. O que que é? São sabonetes líquidos com textura premium. Que abraça a pele. Extratos de origem natural. Olhos botânicos e fragrâncias inéditas. Deliciosas de longa duração. Então é sabonete líquido mesmo. Eu gosto de usar no banho. Colocando na esponja, sabe? De lavar o corpo. Coloca um pouquinho com a esponja mais molhada. E aí eu uso como um sabonete corporal mesmo. E amo. Dá super certo. Fora que já deixa um cheirinho gostoso. Já hidrata também. Esse é de Figo e Orquídea Branca. Eu tô muito curiosa. Nossa, que delícia. Amei. Nossa, que vontade de comer Figo. Amo. E veio um potinho com mensagens. Vamos lá. Vou pegar uma aqui do fundo. Vamos ver o que diz. Mensagem do dia. Aproveite os dias mais frios para deixar a água um pouco mais quente. E vista um roupão bem quentinho para sair do banho. Achei que era uma mensagem motivacional. Tudo que eu queria nesse momento. Um banho bem quentinho. Sair de roupão. Delícia. Obrigada, Fomolive. Daqui a pouco eu volto com mais recebidos, tá? E bora finalizar os recebidos de maio. Já tô confusa aqui. Recebi que eu já até mostrei nos stories dessa caixinha da Jô Tedesco para Piuca, gente. Muito fofa. Olha só. Tem várias fotos dela. Maravilhosa. Aqui. Aqui. Ah, enfim. Maravilhosa. Ela escreveu uma carta muito fofa. Até escrito assim, ó. Jana, os metais alemães vão morrer de ciúmes de você com Jô Tedesco para Piuca. E aí ela me mandou três colares da coleção dela que eu achei muito fofo. Nesses dois tem um olho grego. E esse daqui é um, tipo uma, uma... São duas correntinhas mais curtinhas, tipo choker, pra usar em conjunto. Eu já usei dois deles. Acho que foi o do coração. Junto com esse ficou lindo demais, Ju. E Piuca, vocês arrasaram muito na coleção. Eu amei. Vou usar muito. Eu já tenho alguns acessórios da Piuca. Eles já me mandaram. Eu já comprei. Eu amo muito. Realmente de muita qualidade. Vale a pena. Sucesso, Ju. Recebidos de Kiss New York. Esse aqui eu já tinha aberto tão bem. Sorry. Mas, olha só. Veio vários creminhos pras mãos. Eu já tenho esses cremes e eles são maravilhosos. Tem de várias fragrâncias. Esse aqui é de pêssego. Esse daqui é de abacaxi. Aí tem de limão siciliano. Maçã verde. E o outro é de açaí. Sério. É vida esses creminhos. E aí eles me mandaram também unhas postiças, né? Que não pode faltar. Garota propaganda das unhas postiças. Tô usando, inclusive. Olha, eles me mandaram cinco cores de unhas. Essas duas. Azul nude. E uma mais clarinha. Amei que vocês moram no meu coração. Vocês sabem, né? Ainda mais esse ano que eles me notaram, né? Antes eles não me notavam. Vamos lá. Próxima. Recebi GolCase. Faz muito tempo que eu não recebo GolCase. Esse eu não abri ainda. Ai. Vamos ver. Vamos ver o que que veio. Ai, gente. Ai, veio o modelo certo. Veio o modelo certo com o meu nome. Meu Deus, amei. Já vou trocar. Olha que linda. JT. Que linda. Essa transparente. Ai, que linda. Essa daqui. Aqui ela é mais fosca, mais clarinha, um laranja clarinho. E nas laterais ela é um laranja mais neon. Ai, eu amei GolCase. Muito, muito linda. Já vou trocar a minha. Porque já tá um tempão aqui. Obrigada, GolCase. Amei. Próxima. Veio assim no envelope. Será que é um livro? Vamos ver o que que é. Grupo Planeta. Ai, é da Thaís Lessa. Tô chocada. Meu Deus, que emocionada. Perfeitamente inadequado. É o nome do livro. Ai, tô toda arrepiada. Thaís, obrigada. Nunca esqueça o presente que é ser inadequado. Ai, Thaís. Obrigada, obrigada, obrigada. Thaís, o dia que eu te encontrar, eu quero que você autografe meu livro, tá? Por favor. Eu conheci a Thaís Lessa pela Vi Rocha. Elas são super amigas. A Thaís é um amor. Sigam ela lá no Insta. Eu tô louca pra ler. Louca, louca, louca. Que demais. Amei. Obrigada. Próximo. Gente, esse aqui. Vou tampar aqui, ó. É da Pentes. É assim que se pronuncia. Tá escrito urgente. Ai, meu Deus. Esse envelope não pode mudar o mundo, mas a mulher que segura ele, sim. Amei. Veio adesivos. Lute como uma garota. Higiene menstrual é uma necessidade, não um luxo. Veio um em branco. Será que é pra eu desenhar? Dia 28 de maio é o dia de higiene menstrual e a Pentes. Pentes? Pentes. Quer dar visibilidade ao combate à pobreza menstrual. Um problema global que, segundo a ONU, atinge mais de 500 milhões de mulheres e meninas atualmente. A falta de acesso a produtos menstruais, informação e infraestrutura afeta não só a qualidade de vida, mas desencadeia outras questões associadas à desigualdade de gênero. Uma a cada quatro jovens já faltou a aula por não poder comprar absorventes. 64% das meninas que faltavam por estar menstruadas inventaram uma desculpa. 203 mil meninas não têm acesso a banheiros em condições de uso em escolas. 26% das adolescentes entre 15 e 17 anos não têm acesso a absorventes. Cara, que doideira, né? Eu não fazia ideia. São dados que a gente não tem muita noção. E quando nós tratamos o assunto como um tabu, é mais difícil combatê-lo. Eles estão convidando a galera a postar conteúdos e informações sobre isso nas redes. E eles vão realizar doações para meninas e mulheres, trazendo dignidade menstrual para elas. Você também pode fazer sua parte neste protesto e salvar uma mulher da pobreza menstrual. Que demais! Arrasou, pentes! É tudo! Que loucura, né? Tem muita coisa que a gente não tem noção mesmo. Se você quiser participar, ó, essa daqui é a hashtag também. E agora, o próximo, não faço a menor ideia de onde é. Uh, é segredo lacrado. Oxi, que isso? Ô meu Deus! Vamos abrir segredinho para você. Tá escrito aqui. Deixa eu ver antes de abrir. Janaína, acompanhamos e admiramos muito seu trabalho. O segredinho que temos para te contar é que tudo que admiramos inspira a nossa marca. Por isso, fazemos questão de te presentear com esse mimo em forma de gratidão. Espalhe sua beleza, faça muitas fotos maravilhosas e continue encantando quem te acompanha. Nós vemos nas redes sociais. Arroba segredo lacrado. Lingerie! Socorro! Deixa eu ver! Pijama rendado. Ai, que lindo! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Dia do namorado chegando. Ai, eu amei essa daqui. A parte de cima é um topzinho rendado. E a parte de baixo... Ai, é um shortinho todo rendado. Amei! Que lindo! E esse aqui? Gente! Gente! Ai, é uma sainha! É uma sainha. Eu acho que faz conjuntinho com esse. Pera. Chocada! Ai, esse daqui... Tá, ó, é o conjunto. É esse aqui por cima. Chuu! A calcinha. Chuu! E a sainha pra colocar por cima! Gente! Que ousado! Eu amei! Babado! Amei! Segredo lacrado. Muito obrigada! Eu amei! Vou seduzir o Thiago. Se ele estivesse aqui, ele ia estar pirando com esses recebidos. Gente, juro! Gente! Alguém coloca limites no Thiago, por favor. Recebi... Ai, meu Deus! Isso é pesado! Olha que chique essa cesta que eu recebi. Casal Garcia and Vanilla Cole. Gente! Olha só! Eles escreveram assim... Oi, Jana! Tudo bem? Unir bons momentos e autocuidado é a combinação perfeita, não é mesmo? Nada melhor do que abrir um bom vinho, fazer aquele skincare incrível e curtir a sua própria companhia. Por isso, o casal Garcia e Vanilla Cole se juntaram para proporcionar uma experiência única para você renovar as energias muito bem acompanhada. Estamos enviando esse super kit com vinhos e produtinhos para você ter o prazer de cuidar de si mesma depois de um dia produtivo. Eu amei! Ai, eu não quero desfazer o kit porque eu quero muito mostrar no story. Mas veio dois vinhos... Que chique! Ai, veio produtinhos de skincare da Vanilla Cole, que sério! O cleansing balm deles é o melhor que eu já usei. Perfeito! E é uma marca coreana que estava ainda no Brasil agora. Então vamos aproveitar! Ela é perfeita, sério! Obrigada, casal Garcia! Obrigada, Vanilla Cole! Vai ser muito bem usado e aproveitado. Agora eu vou abrir essa caixa bem grande que chegou da Zat. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, foi uma caixa que mandaram para o meu outro endereço. Eles devolveram. Aqueles jardins, acho que já estavam um saco cheio de receber coisa lá. E eu já alterei o endereço de todos os lugares que eu podia. A caixa voltou. E aí, agora que eles mandaram para o certo. Vamos abrir. Tem um calçado... Tem dois calçados! Eu amo a Zat, gente! Quando vocês me veem com aqueles tênis grandão, a maioria é de lá. Eu amo. Ó, veio este, esta caixa. Vamos ver o que que é. Ah! Que linda! Meu Deus! Eu estou chocada, Zat. Tô passada, chocada. Eu estou chocada, Zat! Meu Deus, que linda! Eu preciso muito fazer um look com essa bota. Eu tava muito querendo uma assim clarinha, porque tá super em alta, né? Ah! Chocada, Zat! Muito obrigada! Sério, eu sou fã demais, demais! Ah, que linda! Meu Deus, meu Deus! Eu recém comprei uma muito parecida, gente! Recém comprei! Só que eu acho que o caninho dela é um pouquinho mais longo e ela brilha um pouco mais. Gente! Eu amei! Zat! Maravilhosa! Maravilhosa! Muito, 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 muito obrigada! Meu Deus, que linda! Que linda! Eu tô emocionada! Muito obrigada! Muito obrigada! E esses foram os recebidos no mês de maio! Fica ligadinha! Se inscreva aqui no canal pra você não perder nada! Todo mês rola recebidos por aqui! Sempre no finalzinho do mês ou no comecinho do mês seguinte! É postado! Mostrando tudo que chegou! Todas as novidades! Comenta aqui o que você quer muito ver antes! Assim... Ai, Jana! Testa isso antes! Ai, quero muito ver o look com a bota X! Comenta! Comenta o que eu quero saber! Vem pro clube de membros que eu lancei agora no final de maio! Seja membro ou botão que tá aqui embaixo! Seja membro! Vem pro clubinho! Vem pro Janas Club que tá demais! Um beijo enorme e até o próximo vídeo! Tchau!